Bem-vindos, marujos e marijas, marianas e marieiras, ao Carole Light. Eu estou aqui com o Japoronga, o Hanagi. Chiroi, Chiroi, japonês. Está Stocker, Capitão-Retrainer, com range de 18.1. Uma partida com 10 distantes. Ué, e aí tá ruim, né? Enquanto a gente está fazendo o movimentamento, vou com atenção para as pessoas com as suas capturas. Vá lá e deixe aquele like gostoso, compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, será muito bem-vindo. É, deixa eu ver aqui a comp. Com o tanquete, que é o moleque de estima em casa. Vai dar ruim. É muito torpedo. O time já se dividiu e foi detectado. Eu sou o carly commissions. Eu estou com o meu barco. Eu não vou considerar o caro. Ah, tem o cabo. Eu estou com o caro. Eu estou de build-in. São Paulo, que é meio que todas as pessoas com elas. Eu estou falando de caça de combate. Eu estou fazendo uma大 raína, vou atender para a direção. Eu estou com as pessoas com as pessoas com elas, mas! Ops, agora o Fletch Ai, tira no Fletch Ai, ai, ai Cuidado, olha o que? Atenção, o que? Atenção, o que? Atenção Atenção Bom paradinho Onde o bolato Onde o bolato Onde o bolato Nossa, muito cheiro que eu vejo Atenção Ó, a gente não é um bom puxar Que isso vai dar Mandar um que é Vinal, acho que ele Atenção Atenção Eu vou tentar fazer isso Se dane Eu vou fazer o que é ver Eu vou fazer o que é ver Ok, para dar um meio Ponendo uma garrochada Faleceu Ah, faz o que, meu filho Eu acho que você Já nas costas É um cara Que tem um cara Eu por enquanto estou usando a posição exclusiva, porque ela tem grande proporção de chassi incêndio. Isso é uma senhora porcentagem. Quando você está sem range, sem... Você está sem range, sem... Ela é comando tripa, ela é comando tripa. Ah, que carruxado é tripa. Ah, que carruxado é tripa. 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 E agora a noite, fica complicado, né tio? Posicionamento, sem virar o Broadside Vou clarecer Vou clarecer as empresas para ficar igual Vou largar o príncipe Opa, errei o jeito que passa Vou clarecer Columando Vou clarecer Vou clarecer Vou clarecer Vou clarecer Vou clarecer Vou clarecer Para a disposição A segurança O que é isso? 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 É... ficou complicado Então... Não... O que é isso? Tá atirando? Tá atirando na frente. A gente cai ele. Por que? Pra que que o cara vai me dar um sapeca? Não é possível isso, cara. Tomou do que eu acho que era fogo usado pra ter matado o trip. O trip. Vamos ver. Quatro incêndios. Tô só no trip. Incêndio, vinte vermelho de incêndio. Vinte e cinco de projeto de referência. Vinte e meio de explosivo, tá? Beleza. Bem menos dano. Mas... O empate incêndio foi quarenta e quatro. Quarenta e dois. É diferente. Então pessoal. Fica... Live ficando por aqui. Nessa partida de World of Warships. Nossa lá. E World of Warships jogando com o Amag. Por ser um navio grandalhão. E tem uma lateral bem grandona. E com... Até que ele tem uma blindagem legal. Deixa eu tirar o casco aqui. Ele tem uma boa angulação. Que é um pouco mais difícil de tomar se dar problema. Que é esse... Upper deck aqui. É... É distrito da riguindade. Beleza. Vai dar um casco. Com a proteção aqui no meio. Vão ver. O que vai dar. Aqui eu tenho setenta. E mais uma angulação. Aparentemente... Se o cara der. Um cheiro aqui na minha dada. Vai atrás. Por aqui. Tem chance de recusher dele. Beleza. Bem embaixo. A sítio dele. Ai... Do próximo. A parte da... A... A... 114. E os senhores espanhóis são mais do nada. Legal. Interessante. Então pessoal. Vai ficando por aqui. Esse de gameplay. Live vai se despedindo. E não se esqueça de dar aquela poste. E olha. Essa ranqueada. Fiquei em sete. Fiquei em sete. Fiquei em sete. Não foi dessa vez que eu peguei o nosso Gold Day. 2.500 Gold Day. Valeu. Falou. Até uma próxima gameplay. Lázio se despede aqui. Valeu. Fui. Tchau.